Que tal renovar aquela almofada simples e deixá-la com um toque sofisticado usando a Supercolor Expression Tecbond? Eu sou o Fabiano Oliveira e estou aqui pra isso. E não importa a cor da capa da sua almofada, a Supercolor Expression tem uma excelente cobertura. É só você escolher a cor que mais te agrada. Presta atenção que fazer uma dessa é muito simples. E é bem simples, olha. Eu já estiquei aqui bem certinho na minha mesa, tá? Se quiser colocar um papel ou se sua almofada for muito fina, coloque o papel por dentro. Essa minha almofada aqui é de sarja, então não precisa porque é bem grosso esse tecido. E nós vamos customizar a nossa almofada com estêncil. Isso mesmo, olha. O meu estêncil estava assim com essa parte inteira. O que eu fiz, olha, eu peguei uma tesoura, recortei toda a borda aqui, porque eu quero só o desenho dessa mandala, e não esse quadrado todo do estêncil. E eu já apliquei, olha, aqui no estêncil, a cola temporária da Tecbond, bem pouquinho a cola. E aí, o que a gente precisa fazer, olha, posiciona onde você quer o seu estêncil. A gente pode medir com a mão, mais ou menos, olha, aonde tá. Esse meu estêncil, ele já tá escurinho assim, porque eu já usei. Então, é o estêncil que já está usado, e dá pra gente usar muitas e muitas vezes. Pressiona um pouquinho pra aderir bem e não manchar com a tinta. E eu escolhi, olha, o marrom terra. Por que eu escolhi o marrom terra? Pra combinar com a cor do meu tecido. E como nós temos 80 cores, você pode escolher a cor que você mais gostar. E quando a gente tiver lá na loja, olha, o donut que tem aqui, que esse plástico que tem na lata, ele indica a cor, que já é a tinta. Então, fica bem simples. Forra a mesa, vamos fazer com as janelas abertas, num ambiente bem arejado. Agita a lata em movimentos circulares. A gente faz um testezinho. Olha, a cor já saiu? Agora nós vamos pulverizar em cima do tecido. Vamos pintar totalmente essa parte da frente da almofada. Vai fazendo em movimentos constantes. E sempre o jato da tinta em movimentos curtos. E aí você pode me perguntar, Fabiano, mas eu só posso fazer almofada? Não, você pode fazer numa jaqueta jeans. Você pode fazer numa calça jeans. Pode usar em qualquer tecido que você tenha aí, tá? Em qualquer peça com tecido. E agora, com a estamparia pronta, nós vamos customizar usando a cola T6000 e pedrarias. Olha, eu escolhi a cola T6000 porque ela é uma cola lavável. Então, quando a gente lavar, ela não vai sair. E ela é totalmente transparente. Olha, eu vou colocar essa daqui aqui no centro. Olha, e agora, em cada ponta da nossa mandala, eu vou colocar uma meia pérola na cor ouro velho. E também com a cola T6000. Então, uma gotinha de cola já é o suficiente. Olha, agora, é só a gente colocar o enchimento. E a almofada estará prontinha. Viu como é fácil? E após 72 horas, você pode lavar normalmente. E então, espero que você tenha gostado. E é claro que faça aí na sua casa. Tire uma foto bem legal e poste nas suas redes sociais. E não esquece de marcar a Tecbond. E não perca o próximo vídeo porque eu vou te mostrar como pintar MDF de forma descomplicada.